Olá, seja bem-vindo em assunto de hoje com a Eva. Hoje eu trouxe aqui para o canal o meu primeiro vídeo de reação ao conteúdo do Deístole. Eu tenho uma filha que faz faculdade e quando nós conversamos a respeito de religião, ela sempre diz para mim que a igreja só é o que é por conta de Constantino. Eu costumo não dar muita atenção porque sei que a igreja é o que é porque Jesus Cristo morreu na cruz. Mas ela insiste que o cristianismo só é o que é hoje por conta de Constantino. E nesses dias eu me deparei com um vídeo aqui no canal do Deístole, um documentário que retrata o período histórico do Império Romano com Constantino. E depois que eu vi esse documentário todo, eu compreendi aonde Constantino entra nessa história. E eu vou compartilhar a minha compreensão com você. Antes disso, eu quero te pedir que se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais reflexões como essa e seja bem-vindo. Vamos voltar um pouco no período histórico bíblico. Sabemos pela Bíblia que quando Jesus Cristo andou entre nós, Herodes e Pilatos, que controlavam todo aquele território através do Império Romano. Sabemos também que Herodes, indiretamente ou diretamente, tem participação, crucificação do Senhor Jesus. E sabemos também que os fariseus levaram Jesus Cristo até Herodes. E houve por ali um jogo de impurricula. Os fariseus levaram Jesus a Herodes. Herodes, como se não quisesse fazer parte disso, ou querendo fazer uma provocação a Pilatos, enviou Jesus a Pilatos. Pilatos, por sua vez, devido ao sonho que sua mulher teve, por não querer levar o sangue de um inocente em suas mãos, mandou para o povo. E por ter missão de Deus, o povo escolheu por Barrabás, porque assim deveria ser. Então Jesus Cristo foi crucificado. E depois da morte de Jesus Cristo, o Império Romano continuou com seu poder. Os cultos pagãos que eles realizavam ali, continuaram acontecendo da mesma forma. E vida segue. No ano, 295 d.C., o Império Romano já estava sendo controlado por Diocreciano, o imperador em Roma. E ele administrava toda aquela região, que o Império tinha crescido muito, então foi dividido por quatro co-imperadores. E um desses co-imperadores era o pai de Constantino. Todo esse relato que eu estou te contando aqui, está baseado no documentário do Depístolo. Então o pai de Constantino enviou Constantino para Roma, para que ele lá estudasse e se preparasse para um possível troca na linha de sucessão. Ele cresceu, Constantino, longe do seu pai. Isso houve uma forte influência em Roma, na cultura do paganismo. E quando você cresce num ambiente desse, que tem uma forte cultura, você vê tudo como sendo normal. Aos 17 anos de Constantino, com toda aquela educação, ele já era culto na filosofia e nos estudos daquele período, e também já tinha se tornado um árvore guerreiro. E ele já compartilhava ali das guerras, junto com o Diocreciano, e venciam as suas batalhas. Mas, Diocreciano, como era fervoroso na cultura pagã, ele obrigava os seus soldados, era necessário, era exigido pelo imperador que todos os seus soldados, antes da batalha, participassem de cerimônias pagãs, com oferendas e sacrifícios aos deuses pagãs. Mas, de quando Jesus Cristo foi crucificado, até aquele período já tinha passado mais de 200 anos, o cristianismo tinha se expandido, tinha crescido. E, entre os soldados do Império, controlado por Diocreciano, havia ali muitos soldados cristãos. E, como os soldados cristãos se recusavam a participar desses rituais, eles eram afastados do exército e mortos. Constantino observava tudo isso, mas, como ele estava ali, foi criado ali, e estava ali para a linha de extorsão, meio que ele não se importava muito. E, o tempo foi passando, e o imperador se deu conta que Constantino, provavelmente, tinha uma queda a respeito do cristianismo. Então, ele estava sendo preparado para a linha de extorsão, mas foi tendo deixado de lado pelo imperador. Os anos foram passando, e o imperador, Diocreciano, com uma certa idade, adoeceu. E, Constantino, como era inteligente, também se deu conta que ele estava sendo idolado e deixado de lado. Constantino percebeu que poderia estar correndo risco de vida, que ele poderia morrer, ser morto. Ele se deu conta que era a oportunidade de sair de lá. Então, ele foi até o território onde seu pai seria imperador. Ele, estando na presença de seu pai, participando ali da vida cotidiana do seu pai, um se agraciou do outro. E ele percebeu que havia um outro modo de governar, diferente do imperador de Roma. Então, ele passou a fazer parte do exército de seu pai. E, assim como com o Diocreciano, venceu também muitas batalhas ao lado de seu pai, porque ele seria habilidoso nas artes da guerra. E, com o passar do tempo, ele foi reconhecido entre os soldados de seu pai. E seu pai, como também sendo um homem já idoso, enfraquecido, adoeceu e morreu. O soldado do pai, de Constantino, já reconhecia ele como um árbitro guerreiro, aceitou ele como imperador, fizeram ele imperador. Só que ele foi feito imperador longe da elite, por conta ali só dos soldados. Então, meio que ele não tinha legitimidade como imperador. E o imperador, em Roma, que estava doente, abdicou do império. E, junto com ele, o seu co-imperador, que auxiliava ele ali também, abdicou porque era idoso. Era um maximilio. E ele tinha um filho que seguiu por nome de Maxêncio. Como não tinha ninguém na linhagem para gobernar Roma, Magicêncio, se sentiu no mesmo direito que Constantino. Ele não tinha legitimidade. Então, ele, para conseguir se manter como imperador do império, subornava os soldados e subornava também até a elite. Por que não? Ele começou a oferecer, dar mais privilégio à elite daquele período do que à população. E ele tinha se comprometido com a população assim, é como está no documentário do The History. E ele prometeu que ia reduzir o imposto. Mas, com o passar do tempo, a população se deu conta que ele não reduziu o imposto. E até aumentou os impostos. E o povo começou a passar necessidade. E aquele apoio que ele recebeu do povo foi cobrado. E o povo partiu para cima dele. E, nesse tempo também, ocorreu isso por um período de seis anos, ele foi ganhando a confiança dos soldados, comprando soldados, subornando o tempo-dia. E o pai dele morreu. Porque o pai dele tinha abdicado, mas o pai dele acabou se suicidando depois, por conta das guerras. No período de seis anos também, Constantino recebeu legitimidade, ele foi recebendo os títulos. E, como Constantino seria o verdadeiro herdeiro do Império também, porque o pai dele não abdicou, o pai dele morreu, assim aconteceu. Ele recebeu os títulos. E chegou mesmo na condição que o Império aceitou ele. Ele foi aceito como imperador, controlando ali a região que o pai dele antes era imperador. E, ainda, nesses períodos de seis anos, ele tinha uma certa inveja de Constantino. E ele começou a ameaçar Constantino. A respeito da morte do seu pai. E Constantino, sabendo disso, que ele não tinha legitimidade, aí ele fez um acordo com Lissime, que estava ali mais próximo da redondeza de Roma, para poder passar para o seu exército. E, nesse acordo que ele fez com Lissime, ele ofereceu a sua irmã em casamento. Então, eles fecharam a corda ali, ele liberou espaço para ele. O pai de Constantino era da Gaia, perto da Espanha. Então, era longe. E o Império que ele controlava era para lá. Então, ele precisava de entrar pelo peritório. E Maglicencio, lá do outro lado, que estava ali controlando o território mais próximo de Roma, ou até mesmo Roma, foi sabendo que Constantino vinha até ele. Começou a reunir o seu exército. Como ele soltava um suborno para o exército, o exército dele cresceu muito. E o Constantino tinha uma população do exército de Constantino, era menor. E aí, o que aconteceu? O Constantino foi avançando. E Maglicencio foi consultar lá. Os sacerdotes ali, espadão, trouxeram para ele como se fosse uma profecia, numa leitura do moráculo que fez lá. E eles, e naquele dia, o inimigo do Império haveria de morrer. E Maglicencio ficou feliz e não esperou para o Constantino. Foi ao encontro dele. E ele estava ali numa região próxima do rio. Então, ele cortou a entrada da ponte de Maglicencio para que dificultasse a vida de Constantino. Mas Constantino mesmo assim conseguiu, de alguma forma, fechar essas vacunas e conseguiu adentrar o território. Então, ele se encontrado próximo dessa região do rio. E aí, houve a batalha entre os dois. Mas antes de haver essa batalha, assim como Maglicencio, Constantino também estava preocupado, porque o exército dele tinha um número de soldados muito menor. Então, ele se preocupou. Os historiadores da época, que tiveram proximidade com Constantino, ficou sabendo até da boca dele mesmo. E ele teria orado ou rezado aos deuses, pediu um auxílio, mas só que ele ouviu uma voz e como do céu, ele teve uma visão. E essa voz disse para ele que colocasse Jesus Cristo à frente do seu exército e ele seria vencedor. E ele se animou com aquela visão que viu, passou isso para o exército, fizeram o símbolo lá, colocaram o sinal nas suas armaduras e foram para a batalha. usando o nome de Cristo. E com isso, Deus, assim como lá atrás, no passado, que tem passagens bíblicas, que deixa isso muito claro, que o exército daqueles que estavam batalhando em nome de Deus era menor. E eles foram vencedores também, como o de Gideão é um desses exemplos. Então, Constantino passou por esse mesmo processo, muito parecido, um número de soldado menor, que também conseguiu vencer a batalha, porque colocou o nome de Cristo na sua frente. E ele se animou com isso, um historiador, mas acredito que se houve uma conversão em Constantino, que ele teria abandonado o paganismo, foi a partir desse momento. E a partir desse momento, Constantino, depois dessa vitória em cima de Magicêncio, que Magicêncio foi derrotado, e ele se viu em perigo. Então, ele pegou e correu para dentro desse rio. Só que depois de três dias do corpo de Magicêncio, apareceu o boiânimo sobre as águas. Então, Constantino foi o vencedor. E o império, que era até naquele momento dividido entre quatro com imperadores, passou a ser dividido por dois. Ele e licença, porque eles tinham fechado esse acordo de ficar o império sendo controlado só por dois. E aquele grande território ali, foi dividido entre os dois. E Constantino, tendo aquele olhar como cristão, com o outro imperador de Magicêncio, pagou. Então, havia muita morte. E cristão naquele período, no império todo. Então, ele fechou um acordo com o licencio, para que se acabasse com as mortes dos cristãos. E o licencio estava sendo favorecido por todo aquele império que estava recebendo, ou se tornou essa condição? Eles fecharam esse acordo, e se casou com a irmã de Constantino. E eles ficaram assim, com essa parte do império, por volta de uns nove anos. Quando passou por nove anos, já que o paganismo estava sendo reduzido aos pouquinhos, porque foram construindo igrejas, e o cristianismo estava sendo desenvolvido, crescendo, o imperador pagão de licencio começou a se preocupar, falou, opa, está crescendo muito aqui os cristãos, e eu vou perder força. sabe-se lá, a ambição que estava no coração, tanto de Constantino, como de licencio, os dois talvez tivessem o desejo de tomar controle do império, e ser o único imperador? Então, o licencio, como já tinha isso em mente também, começou a falar, bom, eu, estou correndo risco aqui, porque o cristianismo aqui está crescendo muito, e esse povo cristão aqui, vai apoiar Constantino, então eu vou perder com isso. Voltou a matança do povo cristão, e começou a nova rua, a grande matança, em Constantino, lá do outro lado do reino, ficou sabendo dessa situação, e pegou o seu exército, e foi até o território de Licínio, o Licínio ficou sabendo que ele estava vindo, e os dois se encontrarem em campo de batalha, e desde lá de trás, quando Constantino começou a usar o nome de Cristo, na frente do seu exército, como força de batalha, Constantino venceu também essa luta entre Licínio, e Licínio foi preso, e depois assassinado. Se você quiser saber como que terminou toda essa história, a respeito de Constantino, acompanhe o documentário do De Ristro, porque ainda tem a parte do filho dele, do primeiro casamento, que era o filho mais velho, que acompanhou ele em batalha, e que ajudou ele a vencer muitas batalhas, e da sua segunda esposa, que teve três filhos também, junto com ela. Então acompanhe o De Ristro, para você se inteirar mais a respeito disso, o documentário do De Ristro. O link eu vou deixar aqui na descrição. Não sei se vai estar aqui, o De Ristro costuma remover os conteúdos, ou eu espero que permaneça o conteúdo. Mas, agora chega naquele ponto, da minha filha natural, e a minha compreensão, que eu tive em relação a Constantino. Confesso que eu não conhecia essa história de Constantino, mas eu me surpreendi com o documentário, e veio a mim uma compreensão. Constantino foi criado no meio pagão, e Deus sempre tem um plano na vida das pessoas, e assim, como Satanás também tem. Aí vai depender de como for a vida da pessoa, vai prevalecer o plano de Deus, ou o plano de Satanás. E com o passar do tempo, o plano de Deus começou a prevalecer na vida de Constantino. Quando ele se apedou do povo cristão, que estava morrendo, Deus entrou na vida dele, e cresceu. E aí Deus permitiu que ele conseguiu a primeira batalha, porque ele foi um instrumento na mão de Deus. Nós temos que entender dessa forma. Por mais que tem muitas coisas aí, eu pesquisando, e tem muita contradição a respeito do Constantino, uns acreditam que ele realmente não deixou o paganismo, outros acreditam que ele realmente se tornou cristão, a partir do momento que venceu a primeira batalha, em nome de Cristo, e outros acreditam que ele dificultou a vida da igreja, porque ele não terminou ali com o paganismo, e eu até acredito que ele não teria como terminar com o paganismo, porque isso é uma coisa que está entre nós, desde nada atrás. Deus sempre foi Deus, mas o paganismo cresceu. E no conselho de Lisséria, o que estava acontecendo na junta que eles fizeram lá, o povo, como o cristianismo tinha crescido muito nesse período, houve entre os bispos, uma disputa ali, de quem vai controlar, e quem vai ter mais voz ativa, e que tipo de crença nós vamos pregar aqui, uns, isso não estava documentado no de Ristro, mas eu pesquisei e vi qual foi a causa, uns acreditavam que Jesus Cristo não seria o filho de Deus, e que Jesus Cristo não poderia ser colocado como Deus, essa era uma das divisões que estavam acontecendo dentro do cristianismo, e quando ele chamou todo mundo para o conselho de Lisséria, fez essa junta, vocês não podem ficar brigando, estava dando muita briga, estava dando até morte entre eles, vamos resolver isso, nós temos que achar um pensamento comum do que é o cristianismo, e aí trouxe esse pensamento comum do que é o cristianismo, que nós temos até o dia de hoje, está muito ligado à história da Igreja Católica? a visão de trindade, que alguns dizem que está correta, e outros dizem que não, a Deus pertence, o importante é que foi dado a nós esse direito de cultuar a Deus, e de buscar através, através do livro sagrado, o conhecimento para poder alcançar o direito de salvação, porque não bastou Jesus Cristo morrer na cruz, desligar o seu sangue, para permitir que nós busquemos a salvação, porque é isso que Jesus Cristo morreu, derramar o seu sangue para isso, para dar o direito do homem, buscar através desse livro aqui, o conhecimento para alcançar a salvação, é essa a missão de Constantino, se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, ative o sininho, para receber mais reflexões como essa, e até o próximo vídeo.